Nós dois se encontra, fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades, mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade, então vamos fuder gostoso sem forçar a intimidade Cozinha, tô meu no final de semana, escolhe que é um pabuzo, zoa, grava Barão morde, se anda na prancha, voa quando eu venho da lancha Lá vem de frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar com esses otários me ofende, faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o pente, fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado, pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o crime Pra tu achar que me engana, vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra, gosta de fuder na onda Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana, oblíqua, dissimulada Olhos de quem percebe tudo, tudo, sem dizer nada Ela me falou, sou escorpiana Pelo amor de Deus, você pega a rente nem se ama Me falou, chamando, você tá fazendo drama Deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama Sereia, te encontrei na areia Fumando no posto nove, três e meia Eu vim de bango, pô, 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 fazer meu pé de pô, pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Sufo no centro, a Santa Cruz, no trem, sagacidade Ela é linda, mas não tem nome, é na bolsa dela Cida, isqueiro, telefone, bold e maquiagem Me beija na boca, sua louca Sereia, me cendeia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cores de amoldova Ela muda na lua cheia Cai no canto a game uva Dama da meia, noite e meia Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado quando o tubarão vai te pegar na porta Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Nós dois se encontra Fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado quando o tubarão vai te pegar Sereia, cuidado quando o tubarão vai te pegar